Mas ainda falando das doações, gente, já que tem muita dúvida, tem um pessoal perguntando, acabou de chegar a mensagem aqui de um ouvinte falando e absorventes higiênicos, muito, estamos precisando muito, dizem aqui aquelas pessoas que trabalham com a distribuição desses donativos. Até agora, a campanha Bande Abraço Rio Grande do Sul, em parceria com a Central Única das Favelas, já arrecadou mais de 600 toneladas de donativos. Lista dos itens mais urgentes para a população, diz aqui a CUFA, produtos de higiene pessoal e fraldas descartáveis, inclusive fraldas para adultos, não só a fralda infantil, leite em pó, mamadeira e medicamento com validade longa também estão em falta. Mas lembrando que a gente já falou sobre remédios, pessoa física não pode fazer a doação de remédios. Mamadeira, tenho chegado aqui algumas mensagens de quem trabalha nessas ONGs falando sobre isso, que as crianças, bebezinhos, estão compartilhando a mesma mamadeira. Faltam mamadeiras para as crianças, não tem água para fazer a higienização correta dessas mamadeiras, então as crianças estão compartilhando. Importante mandar mamadeira também para as crianças. O leite em pó que eu falei, na parte de vestuário, roupas de bebês e de tamanho grande, grande e extra grande para adultos, estão faltando, são as mais escassas. Então, roupa de bebê e aquelas de tamanho grande e extra grande, tá bom? A mesma situação para roupas íntimas, faltando muito. E nesse caso é preciso que seja peça nova, eu vou repetir aqui o que eu já falei. Doação não é descarte, doe para alguém algo que você usaria, que tenha condições mínimas de uso. Por favor, calçado em bom estado também de conservação, tem sido muito bem-vindos, como destacou o coordenador das doações da Cufa, Orlando Silva. Separa tudo direitinho, feminina, masculina, infantil. Se for tênis, amarre o tênis, os cadarços juntos. Se for um chinelo, passe uma fita com os pares juntos para ter a identificação dos dois pares, chegar lá em bom uso e as pessoas vão, com certeza, vão usar. No portal bandi.com.br, você também encontra mais opções para ajudar na ação a Bandi, abraça o Rio Grande do Sul. Como eu já falei, esse QR Code que aparece aqui na nossa tela também serve para você direcionar, apontar o seu celular e já direcionar para a página de doações também. E uma portaria da...